E uma pessoa sonhou que lavava as mãos com sabão azul. E depois que ela lavava as mãos, ela ouviu uma voz que dizia que agora ela poderia agir, depois de ter lavado as mãos com sabão azul. Então, as mãos dizem muito respeito a certos atos nossos. Através das mãos, nós doamos muitas coisas. Através das mãos, nós pegamos certas coisas. Então, as mãos são um instrumento de dar e um instrumento para receber. E lavar as mãos com sabão azul quer dizer revestir o nosso ato de dar e o nosso ato de pegar de amor, de energia amorosa. Porque há uma forma de nós darmos que não é amorosa. E há uma forma de nós darmos que é amorosa. Dar não quer dizer que é tudo amor, não. Você às vezes está dando, mas não está com energia amorosa na graduação. E você também tem que receber amorosamente. E não receber com complexo. Você tem que saber receber, receber com amor e dar com amor. E esta pessoa está sendo trabalhada nesse sentido, pelo seu eu interno. E esse sabão azul é uma energia de amor que lhe estão eventualmente introduzindo nos seus atos.